Estamos na SOMAG, vamos gravar a febre de uma coisa gostosa, esse é o vídeo, aquele vídeo que fazem uma coisa que, uma coisa gostosa, 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 uma coisa gostosa é tudo que é gostoso, aqui está indicado que é passadeira a 30, velocidade ao metro, é uma coisa gostosa, os carros, o lixo, o carro de lixo, veio, tirou o lixo agora, está levando, não sei se é onde, é que, uma coisa gostosa, na SOMAG, essas horas já trabalharam, agora fecharam o portão, é que, uma coisa gostosa, aqui estão a vender brinquedos para crianças, bem bonitos, é o que, uma coisa gostosa, aqui é passadeira, já é um bom mambo, é uma coisa gostosa, sem dúvida, não vocês sabem, que é uma coisa gostosa, aqui tem seta, essa seta aqui, é que indica para ir na Praça da Madeira, e entrar no mercado da Praça da Madeira, é que, uma coisa gostosa, então, estou ali para lá, estou de mambo, vou falar estou de mambo, estou numa para falar todos os mambos, então, essa é a entrada da Praça da Madeira, é que, uma coisa gostosa, na entrada do mercado da Madeira, é que, uma coisa gostosa, é que, uma coisa gostosa, é que, uma coisa gostosa, ué, você ciclista? A, não está, não está respondendo, porque não sabe, é que, uma coisa gostosa, ué, já lhe, não respondeu, não sabe, a Corbibb, é de ciclista, cita extra, bué, o Auei achou uma camisa que tem bolsa atrás, bué de bolsa, lhe perguntei, Não sei se ele é ciclista ou passa a usar por usar. Aqui é uma banda que vende mosaico e é bom de ambos os materiais de construção. É uma coisa gostosa. Aqui também é uma banda que vende mosaicos, azulejos, boas cenas assim. E até a ver com construção civil é que para fazer um banho retocar é tudo bem. É uma coisa gostosa, não é gostoso de ter um banho bem retocado. É, estou se perguntando e estou se respondendo. É que não é uma coisa gostosa. Vai ver esse vídeo e vai pôr like. É uma coisa gostosa. Se você não pôr, não é uma coisa gostosa. Vamos chegar na nossa banda, vamos vir mostrar. É uma coisa gostosa. Tama Vido Ferreira. Abu Teque. Uma coisa gostosa. Quais que é uma coisa gostosa. Digo, desculpe, desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. O barulho de carro que você está a escutar. Essa estrada da vila que vem no Gamer. O que é uma coisa gostosa? Não, 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 avunar não é uma coisa gostosa. Esse autocarro da Angorreale, o Ui está fazendo um business agora. Está entrando um passageiro, fora do terminal, depois o fiscal fazer a expansão e ver que está tudo certo, mas ele está levando um pacto dele, aqui fora, é que não é uma coisa gostosa, quero ter Bruggo, falando em Bruggo, Bruggo está decepcionado, querendo lhe bater, é que, em vez de dar um bom exemplo, não, não é uma coisa gostosa. Já, uns pessoíros, é que, passou uma família no lixo, é que, uma coisa gostosa, porque eu tenho, é que, são boas maneiras, aqui antes de chegar na nossa banda, na Coca-Cola, onde acontece tudo, venda rola, só para almoço e jantar. Tinha um mamadou do gueto, o guarito está, era, tem um grande anúncio, é, no Rafael, durante a ti, não é que, não, não é uma coisa gostosa. É, loja do embelezamento, é que, uma coisa gostosa. Na fronteira, na hamburgaria do barato e do carreiro, é que, ao lado da farmaceira, é que, uma coisa gostosa. O que é, no tubo, é que, ao lado da fauna, é que, no tubo, é que, é que, é que, O que é que é que é que é que é uma coisa gostosa, uma tronça. Esse vídeo é bem longo, 30 minutos. A memória é a memória.